Você que está começando tem que entender que a sua linguagem com a plateia, a linguagem que você tem que usar na hora de você falar, tem que ser uma linguagem simples. As pessoas têm que entender o que você fala. Um grande problema para quem está começando hoje é, quando você ler um texto, ou quando você está fazendo um curso de teologia, ou quando você aprende algo novo, você quer transmitir de uma forma rápida e veloz na sua primeira pregação. Quando você for falar, entenda qual é o nível do seu público, do público que você irá transmitir a palavra de Deus. Uma linguagem simples, uma linguagem clara, você vai ter um sucesso maior. Então entenda, você que está começando, você que é um pregador, você precisa saber usar as palavras para alcançar todas as pessoas que te ouvem. Então não perda tempo falando muito difícil, sendo que você não vai ter resultado em relação às pessoas compreendendo aquilo que você está falando. Será em vão a sua pregação. Pense nisso e sucesso!